Quero ver se você sabe Em que dia da semana o Caim matou a Bé? Ei, responda quantos metros nossa terra tem de fundo Ei, quantos pingos de chuva caem na terra por segundo Quero ver se você sabe aonde fica o fim do mundo E quem nasceu primeiro, a preguiça ou vagabundo O peso do pão de açúcar, quero saber ele certo E quantos grãos de areia que tem lá no deserto A hora bem certinha que o Brasil foi descoberto É o dia da sua morte, se tá longe ou tá perto Quantos peixes ainda existe para o pescador pescar E quantos litros de água que tem lá dentro do mar Quantas vezes a onda veio na praia e tornou voltar Me diga o dia certo que o mundo vai se acabar Esse pagode foi feito com perguntas diferentes Vou fazer uma proposta para todos os continentes Eu lhe dou meus parabéns e a viola de presente Eu lhe dou meus parabéns e a viola de presente Obrigado.